Você que tem um animal de estimação, você sabe, quando você chega em casa, ele te recebe, se for um cachorrinho, provavelmente com o rabo abanando, ele quer pular no seu colo, ele quer sua atenção, seu carinho, seu afago, você também fica todo feliz de ter chegado. Às vezes o cachorro recebe uma recepção melhor do que os seres humanos, não é verdade? Pois é, porque o cachorro também retribui esse carinho de forma até mais expressiva do que muitos seres humanos. Mas o fato é que você, tendo um animal de estimação, aquele animal te trata diferente de todas as outras pessoas. Ele sabe o seu cheiro, ele conhece a sua voz, ele sabe as palavras que você usa, ele aprende as palavras que você usa, ele sabe o nome. Até o nome dele, quando alguém chama o nome dele, é diferente a reação de quando você chama o nome dele. Quem tem animal de estimação sabe disso. E quem trabalha no campo, já trabalhou no campo, também sabe bem melhor ainda que os animais da fazenda, o boi, a vaca, a ovelha, a galinha, não é verdade? Esses animais do campo também conhecem a voz do seu cuidador. E Deus uma vez usou uma palavra para ilustrar uma verdade onde os animais serviram de exemplo. Diz assim lá em Isaías capítulo 1, versículo 3. Antes de usar animais, ele usa seres humanos. No versículo 2, ele diz O boi conhece o seu possuidor, quer dizer, o boi conhece o seu dono. E o jumento, a manjedoura do seu dono, ou seja, conhece onde fica a comida que o dono coloca para ele. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Em outras palavras, Deus aqui, vamos ser assim bem grosseiros, Mas, para o bom entendedor, não dá para negar que Deus estava falando que o povo dele estava para baixo de um jumento. Para baixo de um jumento. Quer dizer, burro era elogio. Por quê? Porque o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, onde o dono coloca a comida para ele. Mas o povo de Deus, o povo, as pessoas que Deus criou, que Deus engrandeceu, que Deus alimentou, que fez uma grande nação desse povo, se esqueceu dele. Deixou para lá, deixou de entender, deixou de buscar, deixou de ouvir a voz de Deus. Coisa que nem um animal faz. Nem um animal faz. A internet está cheia de videozinhos fofos, de animais que ficaram longe de seus donos por alguma razão. O dono foi viajar, o dono foi servir ao exército em outro país, estava doente no hospital e não pôde ver o seu animal de estimação por meses. E aí, a primeira vez que aquele dono volta para casa e o animal o vê... Você vê isso na internet. Isso é um fato. Quer dizer, nem um animal, nem um animal se esquece. Há um famoso cachorro japonês, que foi feito um filme dele, que o dono morreu e esse cachorro ia todos os dias na estação de trem e esperar o seu dono chegar. Todos os dias, por anos, por anos. Quer dizer, mesmo o dono morto, o cachorro foi fiel ali. E Deus não está morto, Deus está vivo. Deus continua cuidando do seu povo. Deus, muitas vezes, protege a pessoa sem ela merecer. Guarda a pessoa e ela não está nem aí para ele. Ainda blasfema, ainda fala mal. E ele, na sua infinita misericórdia, compreende a fraqueza, compreende o momento que a pessoa está vivendo, a raiva que ela está passando, etc. E faz relevar tudo isso e cuida da pessoa. Continua colocando comida na manjedoura dela, ainda que ela não reconheça que aquela comida vem dele. Ou seja, tudo que ela tem, tudo que ela recebe, tudo que ela conquista, é ele que está por trás, dando para ela. Então, esta queixa de Deus aqui é muito pertinente ainda para os dias de hoje. Porque assim como no passado, Israel, o povo de Deus, desprezava Deus, não reconhecia o seu dono. Tantas pessoas hoje em dia vivem como se Deus não existisse. Não param para pensar. Você sabia que você tem um dono, que você tem um Criador? Você sabia disso? Você já parou para pensar? Ah, não, eu acredito que eu sou o fruto de um acaso, eu sou o fruto de uma explosão, de um Big Bang. Eu sou fruto de um Big Bang. O universo sofreu uma explosão e saiu isso aqui. Eu pergunto a você, você já viu alguma explosão criar alguma coisa? Você já viu? Explosão destrói coisas, não cria coisas. Você já parou para pensar? Porque as pessoas não pensam que tudo isso que elas são, tudo que elas têm, tudo que existe, tem um autor. Nada existe do nada. Nada existe do nada. Se eu falo com você e você me ouve, é porque eu estou usando um microfone que está aí ligado a uma tecnologia que faz chegar a minha voz até você. Isso aqui não foi acaso. Isso aqui não foi um acaso. Esse microfone, essa tecnologia que faz a minha voz chegar em qualquer lugar do mundo agora. Qualquer lugar do mundo. Isso aqui não foi obra do acaso. Isso aqui teve uma mente, ou mentes inteligentes que criaram isso aqui. É a maior estupidez do mundo alguém olhar esse microfone e falar assim, olha o que o acaso fez. Olha o que o acaso fez. Aí é o que eu falo. É de jumento para baixo. Aí é o que eu estou falando. É de jumento para baixo. Aí você entende o que Deus está falando aqui. É de jumento para baixo. Porque a pessoa não pensa que ela tem um dono, que há uma inteligência maior, superior a tudo isso que nós vemos aqui. A pessoa não reconhece esse dono. Ela não reconhece a manjedoura, do seu dono. O que é a manjedoura? Onde ela se alimenta. Se você pensar aqui do ponto de vista dos cristãos, do ponto de vista da fé, quando fala aqui da manjedoura, o jumento não conhece a manjedoura do seu dono. Quer dizer, o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Se você entender do ponto de vista da fé, daqueles que são da fé, quantas pessoas hoje que começaram na fé e recebiam na sua manjedoura, na igreja, o alimento todos os dias, quando elas chegaram famintas, sedentas, elas foram alimentadas, foram saciadas, foram cuidadas, ali na igreja. A igreja é a manjedoura de Deus, espiritualmente falando. É onde as pessoas se alimentam da palavra. Quantas pessoas chegaram na manjedoura de Deus, foram alimentadas, saciadas, e depois que estavam cheias, estavam bem, saudáveis, fortes, saíram dando coice na manjedoura, saíram chutando a manjedoura, e hoje acham que não precisam mais da manjedoura. Não é verdade? Então, Deus faz aqui um protesto, Ele chama a atenção do ser humano. Lembre-se que você tem um dono, lembre-se de quem te dá de comer. Lembre-se. Porque se você não se lembrar, se você ler o resto do capítulo, você vai entender que, se a pessoa insiste em se esquecer de Deus, desprezar a Deus, o fim dela será trágico, o fim dela será horrível, como muito pior do que um ser irracional. que muitas vezes se mostra mais irracional do que o ser humano. Desperte. Talvez você está me ouvindo agora, e se afastou de Deus, deixou de lado, você tem vivido com o nariz empinado, se achando dono do seu próprio nariz, e esquecendo que você tem um dono, você tem um criador, você tem um pai, você tem alguém que coloca comida na tua manjedoura. Mas se você não reconhece isso, o que eu posso fazer? O que eu posso falar a seu respeito? Eu só posso falar que um jumento, um boi, tem mais entendimento que você. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti